Amanhã lança o Xenomofo e eu vou te dizer tudo o que você precisa saber sobre ele e pra quando ele lançar, você já ficar ligado se vai querer comprar ele ou ao menos ficar pronto pra jogar contra ele. Olha, xablauzinho, eu tenho que admitir, é difícil ter uma noção da força do killer durante o curto período de teste que é a PTB. Mas o pouco tempo que eu tive e que eu pude jogar com ele, eu tive uma noção do seu potencial e quando joguei contra ele, eu tive uma noção do seu limite. O seu gag reflex é que isso faz sentido. Enquanto eu tava com ele, eu mais me diverti do que achei ele forte e provavelmente os jogadores não sabiam jogar contra ele e foi por causa disso que eu achei ele um pouquinho mais forte do que ele realmente vai ser. Mas, ao jogar contra ele, aí tem o outro lado, né? Que provavelmente o jogador não sabia jogar com ele, mas eu achei ele bem fraco quando joguei contra. A gente só vai ter uma noção boa do poder dele alguns meses depois que ele tiver lançado, mas no geral, a coisa mais importante é que eu achei ele divertido. Ele tem uma mobilidade sensacional, é muito bom atravessar o mapa pelos tubos. Parece desorientador quando você assiste, mas com um botão, você consegue selecionar a rota que leva pra onde você quer ir e é só seguir ela. Confia que é simples, xablauzinho. Durante a PTB, ele não tinha limite de uso e nem cooldown. Então, se você saísse em um lugar, visse que não tem ninguém lá e quisesse entrar novamente nos tubos, você podia. Além do fato de que, ao entrar nos tubos, você ia recarregar o modo corredor bem rapidinho, que é o modo furtivo dele. Então, basicamente, é só entrar no buraco que tava pronto pra dar rabada em geral. Sim, xablauzinho. O poder do alien envolve o seu rabo. Então, por causa disso, eu vou fazer vários trocadilhos com isso. E, aliás, no fim do golpe dele, ele solta um ácido, que é uma coisa que eu demorei demais pra perceber. Eu pensei que ele dava uma cutucada com o rabo, mas ele dá uma cutucada com o rabo e solta um ácido. Se você ver em câmera lenta, você vai perceber. Enfim. Esse golpe especial, ele tem um alcance de 4.8 metros de distância. E ele pode ignorar janelas, pellets e loops baixos. Agora, a hitbox da Rabeta é bem fina e precisa de alguma prática pra você saber exatamente onde ela pega toda vez. Pois não é exatamente no meio da tela sempre, como você, jogador de FPS, imaginaria. Mas, como eu falei, pra utilizar o seu poder de rabada venenosa, ele precisa estar no modo furtivo. O modo corredor, o qual ele fica de 4. Não leve pra esse lado, é assunto seríssimo. Se ele não tiver de 4, ele não tem acesso a esse poder. Isso é importante saber, pois durante a partida existe uma grande ameaça pro Xenomufo, que é a sentinela lança chamas. Pois, ao ser queimado, o Xenoboy pode ser retirado completamente do seu modo furtivo. E vai ter que esperar aí uns 35 segundos pra poder usar o seu rabo. Porém, novamente, ao entrar nos túneis, você pode recuperar a 8 cargas por segundo o seu poder. E, além disso, você ainda vai conseguir ver os sobreviventes que estão num raio de 16 metros de você, enquanto você estiver no túnel. Melhor mecânica criada de longe. Realmente, a Biai você superou nessa. Não só é gostoso de utilizar, como é cheio de utilidades. Recuperar o seu poder é uma habilidade rápida e ainda tem a capacidade de rastreamento. Ou buraco gostoso... Não, pera. Mas aí vem o questionamento. Ele é forte? Bem, durante a PTB, ele tinha o mesmo problema que a singularidade tem até hoje. Que é ter um counter muito forte que se encontra dentro da partida que qualquer um pode usar. O IMP é fácil de utilizar e tem muita disponibilidade. E o que é que eu quero dizer com isso? É que não só os sobreviventes quando estão jogando contra o Singu, eles têm caixas IMPs. Como essas caixas eternamente ficam produzindo os IMPs, o que é diferente de, por exemplo, as caixas da vacina do Wesker e do Nemesis. Que uma hora pode acabar a vacina e o poder do Killer fica mais útil no endgame. Ou seja, se ficou um pouquinho confuso pra você, no caso do Wesker e do Nemesis, o counter deles uma hora pode acabar. Porém, no caso do Alien e do Singu, eles têm um counter que fica sendo produzido durante a partida inteira. Pois é, no caso do Alien, durante a PTB você poderia o tempo inteiro ter 4 turrets pelo mapa, com o cooldown mínimo possível. Então, se o Alien quebrasse uma turret, imediatamente eu já tava colocando outra. Esse sistema, ele é muito simples e countera demais o poder do Xenomufo, que é obrigado a utilizar os túneis muito mais do que ele deveria. E tudo isso sem ter uma consequência pros sobreviventes. Então, eles podem estar só utilizando o máximo possível as turrets, que eles sabem que no fim do jogo ainda vai ter turrets. Precisa ter um controle aí, xablauzinho. Isso sem contar que o Harbo é bom, mas é muito parecido com o poder do Deathslinger. Então, eu não vejo tanto motivo assim pros sobreviventes terem tanta armas para counterar ele. Então, provavelmente amanhã, que é o dia do lançamento do Alien, e o dia que a gente vai testar ele em live, link na descrição, provavelmente a Behavior vai nerfar as sentinelas. Aí, se for alguma coisa parecida com o nerf dos EMPs da Singu, não vai mudar tanta coisa assim. Porém, eu espero que ao menos isso dê um espaço pro Alien poder respirar. É necessário ter um counter contra ele, porém, esse counter não pode ser tão forte assim. Além do fato de que corre o risco deles quererem nerfar os túneis, e se eles fizerem isso, eu não recomendaria tanto pegar o boneco, pois essa é a melhor parte do seu kit. Durante a PTB, ele não era tão forte assim, mas ele é altamente divertido. Então, se ele lançar bufado, pra mim, eu recomendaria fortemente pegar ele. Porém, se a Behavior nerfar ele, eu já não sei se eu recomendaria tanto assim. A diversão é o mais importante sempre, mas o quão viável ele é de se utilizar, deve ser levado em consideração também. Pelo menos na minha opinião. Dito isso, geralmente se posta gameplay da PTB no dia do lançamento do boneco, pra aproveitar o boost do algoritmo. Mas eu vou te mostrar agora, um dia antes do lançamento, pra você ter uma ideia de como é jogar com o Alien. E amanhã você vai ver a versão final dele comigo em live. Fechou? Vou entrar aqui e vamos dar uma olhada pra lá embaixo. Eita, cabaré. Tem uns que são mais altos, ó. E a gente já vai parar no segundo andar. Vamos ver o dia que a gente vai parar aqui. Confuso pra caramba. Ó, o cara pega na torre. A gente já destrói a trudge se a gente dá uma p*** nele. Muito rápida, Chase. Muito rápida. Qual o poder dele? Rabada. O maluco dá uma rabadaça e o TP. Rabada e o TP. Fácil de lembrar. A trudge serve pra dar um stagger nele. Deixar ele lerdão. Ó os cara. Eu não posso usar o meu rabo, que ele entra em cooldown. Boa, boa, boa. Metei o W. Subiu aqui. Metei o W pra cá. Meu pai amado. Quebrei a trudge também. Saiu. Tô escutando ele não. Aqui. A chase dele nesses ângulos aqui é muito boa. Adoro usar a rabo. Levantar o cara. A gente tem um controle muito bom com ele. É p*** esse controle aqui, viu? Não adianta. Não adianta desviar, cara. O outro aqui também tá aqui, não tá? Tá aqui, ó. Altruísmo. Subiu. Vamos levantar lá. Pra pegar a distância, pra pegar o cara longe não é tão bom assim. Putaria um negócio desse, viu? Será que ele chega a tempo? Moscou muito aqui, viu, pai? Moscou muito. Vai tacar? Vai tacar? Vai não. Ele sempre... O que ele tem que fazer pra salvar esse cara que tá no chão? Ele tem que fazer o locker tech. As vezes é melhor só usar o outro xablau mesmo. Olha se eu te pego ali. Ai, se eu te pego... Contra time altruísta, isso aqui é muito bom, tá? Tá não. Subiu. Assim, assim. Salve, boy. Salve, salve. Olha que que ele é gostoso. Vai se lascar, pai. Que que ele é gostoso. Mas esse aqui nunca vale a pena. Nunca vale a pena por causa dos tegros de queda. Ó, os caras vão tentar dar save. Eles tão tudo aqui, ó. Tudo emaranhado. Hum, eu tava querendo ver se eu conseguia pegar ele lá longe. E aqui por cima? Caralhou! Caralhou! Nem foda-se! Essa cauda aqui é a coisa mais tenebrosa que existe. De perto é muito ruim. Mas numa distânciazinha... Aí eu queria pescar o maluco. Não deu pra pescar. É o quê? É o quê? Não dá pra acertar dois caras juntos. Acabei de testar. É, pegar o cara de perto é pica. Mas se o cara tiver um corredorzinho fechado e tal, é bom. É bom demais, é bom demais. Esse poder aqui dele é... Uma p*** a areia. Vamos pegar o cara. Esse aqui é o que tá amamentável, ó. Botar ele pelo menos aqui um pouquinho aberto. Aí eu memento mais um guiazo que a pessoa não viu. Provavelmente ele vai ser... Tensurado quando ele for pro YouTube. Então vejam agora. O que é isso, papai? Só comeu a tua mente. Literalmente comeu a tua mente, cara. Mas eles fizeram isso de forma literal demais. Um beijinho no cérebro. Um beijinho no cérebro. Exatamente. Vou usar o poder aqui. Só pra dar uma variada. Mas em certos mapas o poder vai ficar confuso. Ficou muito confuso em certos mapas. Então, se você for um killer... Aliás, se você for jogar com esse killer no mapa de dois andares... Meu amigo, a confusão é mega. Olha aí. As turrets... As turrets são... São bem úteis. Olha o cara ali. Vai salvar lá, macho. Nesse loop aqui, se eu tiver com o rabo, tu tá lascado. Esperar só o rabo recarregar. É um cooldown grande, tá? O double-double-back, né? Olha. Vai pra onde, né? O que eu gosto desse poder é que ele vai em qualquer ângulo, né? Tipo... A chicoteada do Nemesis não vai pra qualquer ângulo. Mas é desse killer aqui, vai. Pra qualquer ângulo. A gente pode acertar ele sobre quase qualquer loop. Se a gente achar um ângulozinho que o rabo passa... É sucesso. E eu já tô com o rabo, né? Mano do cara, que desgraça. Tava em cima de mim o cara. Espera. Esse é um loop que ele não quer ficar contra o... Pestre do rabo. Vou ver se a gente acerta ele aqui. Pô, mas tem que ser um predict funeral. Ah, e que maneiro é esse loop aqui? É putarei. Esse loop aqui não tem nem como. Ô, que desgraça. Segura esse movimento. Toma. Aí, ó. Bonito demais. Tem um maluco ali, eu vou com o rabo. Eu já vou com o rabo levantado, já. Bora. Vem, menino. Te acerto aqui, né? Não tô fazendo, né? Mas se ele pular, eu acho que eu acerto aqui. Te acerto. O cara tinha agilidade. Eu nunca queria acertar ele. O range do rabo, eu ainda não sei qual é o range do rabo. Vou ser bem sério contigo. Salve, boy. É, eu tô meio stealth, tá? Então a gente vai tentar dar uma surpreendida. Tá aqui a hatch. O cara terminou o zinho ali, tá lindo, velho. Escuta ele passando por aqui. Trelha. Trelha. Tava vendo a live, safado, tá? Tô morto. Nossa. Às vezes é muito amigável esse hitbox aqui. É putaria um negócio desse. Não tem o que fazer não, pai. Não tem o que fazer. Ih, rapaz. Ele não vai ser mementado? Tá bom. Gostei. Olha, ó. É bom que eu já nasci longe. Eu passei perto em sobrevivência. Eu acho. Eu vou direto pra esses genes que estão abertos aqui. Eu tô sem raio de terror quase. Eles vão botar as traps tudinho aqui, ô safado. Eles devem estar nesses genes aqui. E aí, rapazes? Nem cedendo, velho. A gente tem que sempre... Sempre que puder a gente se febre, ela. Você não percebeu que eu tava aqui? Ô, cagou pra eu estar aqui. Qual é, cara? Vem cá. Ih, tá perdido no mapa. Tentei varar um negócio invarável, pô. Agora sim. Agora eu tô com poder. O cara usou o balance landing naquela quedinha ali. Visionário, maluco. Ok, ok. Jogou bem, jogou bem. Onde é que termina a testa do calvo? E onde é que termina a testa do alien? É isso que o pessoal quer saber. Escutei um cara na minha direita aqui. Eu vou entrar na nave? Acho que eu escutei alguém. Ah, o cara desceu aqui e foi salvar. Foi isso que eu escutei, safado. Vamos atrás dela em replay. Vamos fazer um bagulho ser canônico. Correu. Eu vou te falar que esse rabo na nossa frente... ...atrapalha. Ela vai pensar que eu vou voltar. Metei o W. Tem uma pallet aqui, né? Ah, não. Buscou muito, maluco. Pô, gacho. Quebra esse... ...se abalhinho. Tá de calça legging? Aí, ó. Os caras tudo... ...sabalhos. Vou sair do lado dele. Nem podendo. O negócio queimou minha hora do assalto. Tá, eu tô cheio das armadilhas aqui, cara. Tem três armadilhas aqui. Tá de putaria, mano. Cara, eu tô meio atrozobado aqui com armadilha. Gemidão, gemidão. Eita! O que vocês estão gemendo aí, cara? Não vai ficar em pallet janela, né? O cara jogou igualzinho aos bots e jogam. É um bot? O cara deu o t-bag igualzinho. Não, aí, meu filho... Aí você dá t-bag e faz isso aí, cara. Me dê poder, me dê poder. Trocar gancho pra mim é de boa. Não tem problema. Deu fake ali. Não posso passar muito perto. Não tô lascado. Salve, salve. Altruísmo. Altruísmo mata. Eita, boy. Você ouviu eles dizerem. Gostou do meu rabo? Rabão, né? Doitado do cara, pô. Ele levantou ele só pra cair. Eu nunca pensei que o cara fosse... Que dessa distância a Toretta consegue pegar. Eles tinham espinho de bosta? Vou deixar ele emendar. Vou atrás daquele Nicolinhas, meu. Puta merda, né? Isso que eu ia fazer, não. Eu ia ativar a minha perk pra saber onde os caras estão. O maluco tava escondidinho aqui que nem um rato, porra, né? Pô, tu ia se curar, cara. Foi, irmão. Cara, quem cura o interior. Ai, ai. Como é que eu consigo dar uma flicada aqui, né? E quando ele entra nesse modo, ele consegue dar uma rabada. Que eu vou dar agora, ó. Ele tem uma distância muito maior do que um hit normal. Então a gente consegue acertar o cara não só de longe, como também sobre pala e decisão nelas, como a gente já fez agora. A gente provavelmente não ia acertar ele se a gente não desse uma rabada ali. Só que entra em cooldown sempre que a gente pega um sobrevivente. Ou quando a gente é queimado pelas turrets. E as turrets, elas atrasam a gente. E elas tiram o nosso poder, caso a gente passe muito tempo sendo queimado por elas. Outra parte do poder dele, além da rabada... Ai, eu tô... Errei. Além da rabada, é... O fato de que a gente pode dar TP. Quero ir no outro, né? Quem foi que salvou? Foi pra lá. Acho que o cara salvou e foi pra casa do carc... Armado. Gritou. Tá aí ele. Essa perk é muito boa. Contra jogador stealth. O jogador stealth chora, pai. Eu não tenho necessidade de dar o M2 dele no aberto, porque o M2 ele não é muito preciso às vezes. O que é isso? Eu já fui seco. Acreditando que ele ia... Acho que ele vai pular aqui. Pulou nada. Foi pra cá. E quanto mais eu vou passando perto do sobrevivente, eles vão gritando. Que legal dessa perk. Não tem necessidade de eu utilizar o poder se ela tá muito perto. Porque corre o risco de eu errar e ele ganhar tempo. E a gente não pode dar tempo para os sobreviventes, né? Como que você não quer dar tempo para os sobreviventes? Consigo dar um TP pra perto dele? Ele vai pra perto daquele gen, né? Vamos lá. Aqui ele, ó. Sai aqui. A hora dele pode ser revelada pelo meu Killer Instinct. Não foi. Então quer dizer que ele não tá tão próximo assim. Ah, ele tá aqui. Ele tava próximo, mas não tão próximo. De pertinho, dá o M1. Não perdi muito tempo com o M2 dele. O cara caiu aqui. Ele vai procurar loops, mas assim, pra mim é de boa. Se ele tiver no loop, a gente... Vral. A gente consegue antecipar a jogada dele. Tranquilo. Cara, esse aqui ele é muito easy mode, entendeu? O cara tem que ficar o tempo todo botando trap. Botando trap, botando trap. Trap, 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 trap. E essa perk dele eu tô achando que ela vai entrar na minha build, ó. Porque eu não sei onde tá o sobrevivente. Eu abro o armário. E aí mesmo que ele esteja dentro do armário, ó. Quando eu vou aproximando dele, ele grita. Ele tá os dois. Essa perk aqui é muito útil. Gosto muito dela. Escutei um gato. Cadê esse gato? Vocês escutaram o gato também? Que isso, cara? Eu te dei o... Eu te dei o benefício da dúvida, pô. O cara meteu o gene na minha cara, não sei. Cadê o cara? O cara desapareceu, mano. Tá por aqui. Isso tá por aqui, é. Com certeza. Safado. Vai ser vindo pra cá, ó. Vou usar minha perk. O gato faz o quê? Ele faz miau. O cara foi embora mesmo, né, mano? O que é isso, meu pai? Vamos lá pro gênio. Ele tá aqui, né? Gritou. Eu fiquei preso em quê? O stagger de queda dele, eu aproveitei que ele não ia conseguir desviar. E... Xablau. Eita, às vezes é inconsistente o poder dele, tá? Às vezes é inconsistente. Nossa, essa foi ruim mesmo. Essa foi horrorosa. Meu Deus do céu. Duas turrets aqui, maluco. Eu acho que a turrets devia ter um... Vale o tempo esse turrets que o maluco consegue botar. Só tem dois caras na partida e tinha quatro turrets. Você consegue botar mais de um assim, mano? Ô. Pô, esse turno aqui eu acho da hora. Ó, olha só. Ele é 4.6, é. Vou subir aqui. Se a gente estiver perto... Tudo bem, eu acho uma armada. Eu acho uma armada. Amei o killer, velho. As perks dele, pô. A perk dele é easy mode aqui. Abriu o armário, achou o brother. E se tu não achar o brother na primeira vez que tu abriu o armário, é só tu chegar perto dele. Cara, ele reseta totalmente o poder. Olha aí, olha aí. Porra. Da hora, da hora, da hora. Mesmo o cara queimando no arroz, que tá? A gente consegue chegar rapidinho. Patrulhar de boas pelo mar. Será que o cara tá aqui tentando sair? Olha aí, olha. Quem não viu o Mori tá aí, cara. Famosa internet da Vivo, minha pior inimiga. Pô, eu era muito ruim pra ele ficar. Esse Mori aqui é sensacional, pai. Ele tá aqui, não tá? O legal é que avisa pra ti mais ou menos onde ele tá. Pula aí, pô. Burra, burra, burra. Oxi. E aí, xablauzinho, curte o alien. Acha que ele vem bufado ou nerfado? Uma coisa eu sei, é que você não sabe todas as dicas que eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água com seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa. E aí, xablauzinho, curte o alien.